Bom dia, Alfa K desbanca a concorrência mais uma vez. São mais de 100 veículos abaixo da tabela de preços de mercado. E em 60 vezes para pagar, com ou sem entrada. Confira ofertas na reportagem. É isso mesmo, Sandra. Primeira oferta, Focus 2007-2007 completíssimo por apenas R$ 24,900. Mais uma oferta, Gol G5 2009-2009 completo por apenas R$ 34,000. Mais essa oferta, Palio Advento 1.8. Ligue agora 3209-7925 e confira o preço. 3209-7925. É com você, Sandra. Todas essas ofertas e muitas outras você confere todos os dias nas três lojas do Grupo Alfa, dentro do Auto Shopping Cidade Empresarial. A BEP todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Sábado, das 8h às 18h. E domingo, das 8h às 3h. Alfa K Multimarcas. Transformando o sonho em realidade. O futuro que você quer está na faculdade padrão. Com uma superestrutura, proporcionamos o que há de melhor para os nossos alunos. Oferecemos os cursos de administração, biomedicina, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, letras e pedagogia. Inscrições abertas, vestibular 2012 e vestibular eletrônico todos os dias. Acesse www.faculdadepadrão.com.br Venha para a Faculdade Padrão e garanta já o seu lugar no mercado de trabalho. Matrículas abertas. Faculdade Padrão. O futuro passa aqui. Drift Kart Indoor. Para quem gosta de aventura e muita adrenalina. Venha pilotar um kart e sentir essa emoção. Baterias de 20 minutos com 8 pilotos por corrida. Única pista drift de Goiânia com até 60 quilômetros de velocidade na reta. E muito mais. Traçado totalmente novo. Pódium Simulador de Corrida. Escolinha de pilotagem para crianças de 6 a 8 anos. Reúna a sua galera e venha se divertir nas pistas do Drift Kart Indoor. Aberto todos os dias, das 14h às 22h, no estacionamento do supermercado Bretas Goiânia Shopping. Informações e reservas 3294-1780. Drift Kart! Que mulher não gostaria de ter uma cinturinha de pilão sem cirurgia então? Acho que quase todas, não é mesmo? E hoje o De Tudo Um Pouco vai mostrar para vocês de casa que é possível sim. E utilizando, gente, o famoso corsé. É isso aí. Vamos ficar por dentro agora deste universo feminino. O espartilho, ou corsé, surgiu por volta do século XVI. E tinha como objetivo manter a postura e dar suporte aos seios. Somente por volta do século XIX, graças à invenção dos ilhosses e o uso de barbatanas de baleia, que a tensão foi voltada para a cintura. E teve início a Era das Cinturas Minúsculas, conhecida como Era Vitoriana. A peça caiu em desuso no início do século XX, quando foi inventado o sutiã. Nos anos 40, ela foi usada pelas pinapses. Nos anos 60, o espartilho se tornou um acessório de fetiche. No início dos anos 80, alguns estilistas trouxeram de volta à moda. Porém, não durou muito. E em 1990, poucos espartilhos apareciam em coleções de estilistas famosos. Em 2010, o espartilho voltou à moda e faz a cabeça de várias famosas e de toda a mulherada antenada até os dias de hoje. Estamos aqui com a Ângela Cristina, empresária, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse mundo do corset. Tudo bem, Ângela? Tudo jóia com você. Estou ótima, quase sem respirar, mas estou bem. Bem apertada, né? Super! Vamos lá então. Existem vários tipos, como corset, espartilho, corceler e corpete. Qual a diferença entre eles? O corceler é fabricado com barbatanas de PVC. Este modelo que eu estou usando é de PVC. Ele, ainda assim, é firme, modela bem a cintura. Só que ele não tem várias camadas de tecido igual ao corset. O corset é aquele que já era usado antigamente, com todas as barbatanas de aço, próprio para reduzir a medida da cintura, praticando o tie lacing. O espartilho, ele é a tradução do corset, porém, atualmente, ele é considerado uma lingerie, feito na lycra, que não tem forro, que não tem... Tem barbatanas, mas não são de aço e não modela. O corpete é blusinha estruturada na lycra, com bojo, com alça, sem regulagem nas costas e com fecho no zíper ou colchete, geralmente. Explica pra gente o que é o tie lacing, pra gente, que é o famoso laço apertado, não é isso? Isso. O tie lacing é a técnica usada para reduzir a medida. Ele vai agir na sua costela flutuante. Ele vai... Na medida que você vai apertando, a sua costela vai fechando e cicatrizando junto, assim, né? Afinando. Geralmente, com quatro meses, você já consegue sentir a diferença na medida direto na fita métrica, utilizando todos os dias, que é uma prática diária. Tratortem apresenta... Uma loja completa. Peças para tratores em geral. Implementos agrícolas. Motores diesel. Roçadeiras. Além de bons preços, qualidade, amplo estacionamento e entrega rápida. Dispomos de uma excelente equipe de profissionais, para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. A alma de nossa empresa. Venha para cá ou ligue. 4006-8888. Tratortem. A solução em peças para o seu trator. A Clínica Foco Centro Médico conta com uma estrutura diferenciada e inovadora, para melhor atendê-lo. Possuímos um corpo clínico altamente qualificado, que atendem diversas especialidades médicas. O atendimento personalizado é nosso diferencial. Ligue agora no 3920-7757 e agende já a sua consulta. Foco Centro Médico. Excelência em atendimento. Arca de Noé Imports. Atacado e varejo. Temos variedades em geral. Atenção você, revendedor. Temos de tudo para você com condições especiais. Rádio, USB, cartão, acessórios para celulares, controles, eletrônicos em geral. Variedades em brinquedos, artigos femininos e uma infinidade de mercadorias. Arca de Noé Imports. Atacado e varejo. Temos duas lojas para melhor atendê-lo. Centro e campinas. Mais que bons negócios. Fazemos bons amigos. Refrigeração Serra Dourada. Compramos, vendemos, trocamos de tudo para a refrigeração em geral. Balança Eletrônica Balmac. Somente R$ 399,90. Extrator de suco Camargo. R$ 139,90. Fritadeira Met Visa. Por apenas R$ 299,90. Refrigeração Serra Dourada. Equipe qualificada e duas lojas para melhor atendê-lo. Telefone 3233-9076. Bola Sete Diversões. Excelente espaço com shows sertanejos. Pista de boliche e a melhor boate de Goiânia. House Café Pan. Balada garantida de quarta a domingo com top DJs. Ambiente agradável, segurança e gente bonita. Venha curtir aquele happy hour e tomar a cerveja mais gelada acompanhada de deliciosos petiscos. Bola Sete Diversões. Avenida Pedro Ludovico, Cidade Jardim. Informações 324-728-28. Começou o Liquida Geral Big Home Center. E amanhã tem Domingão Maluco. Compre fiado com 120 dias para pagar. É o Big Domingão do Torra Torra. Piso 45 por 45. Pei 4 ao 5 a partir de R$ 5,90 m². E você ganha argamassa. Vigota de angelim vermelho a partir de R$ 8,90 m². Tijolo 14 por 29. De primeira, somente R$ 419,00 o milheiro. Tele americana R$ 1.149,90 o milheiro. Só a Big vende básico aos domingos. Mas corra o Liquida Geral da Big é rapidinho. E agora eu tenho certeza que muitas mulheres aí de casa estão loucas para saber aonde encontra esses corséis, corselés e tudo mais. Fala para a gente, se elas quiserem procurar, comprar, onde te acham? O meu forte hoje é a venda pela internet. O meu site é www.angelacristina.com.br. Você pode tanto fazer a compra online, quanto visitar a nossa loja, que é aqui no Hiper Ok, em Campinas, na sala 373-374. E falando nisso, você é uma das pioneiras de trazer o corset para a Goiânia, não foi isso, Angela? Isso, já faz três anos que eu trabalho com o corselê. Antigamente, quando eu iniciei, era somente por encomenda. Agora a gente já tem um estoque grande, que a pessoa pode vir, experimentar. Se não quiser vir, faz o pedido pela internet, a gente faz a entrega pelo correio. Essas coisas. Tranquilo, o mundo da internet é fabuloso, não é isso? Fabuloso. É isso aí, pessoal. Então, hoje, de tudo um pouco, foi sobre o corset ou o espartilho. Mais sugestões? Acesse o nosso site www.standaqueróis.com.br. Até lá. Acesse o nosso site www.standaqueróis.com.br Acesse o nosso site www.standaqueróis.com.br Acesse o nosso site www.standaqueróis.com.br Acesse o nosso site www.standaqueróis.com.br